Olá, estudantes, tudo bom? Eu sou a professora Ana Celina, eu estou aqui com vocês agora para mais uma aula de família e direitos humanos. E como a gente está começando o ano, nós vamos falar sobre o que é direitos humanos. Vocês já devem ter ouvido falar bastante por aí, né? O que é direitos humanos. Então, para começar, nós vamos falar sobre, assistir um vídeo para falar sobre isso. Vamos lá? Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais. Sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão escritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes. Ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna. A liberdade. A segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles. Não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro. O futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado. Denuncie. Cobre. E claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Gostaram do vídeo? Vocês viram que ele fala dos direitos humanos que é um direito de todos nós? Que todo mundo nós somos diferentes. Tem homens, mulheres, profissões diferentes, pessoas de cor de pele diferentes, nacionalidades diferentes. Então, isso é um direito que a gente tem de ser diferente, de ser diferente dos outros. E isso, todo mundo tem que nos respeitar por ser assim. Nós temos o direito de ser diferente. Então, todos os direitos, eles têm que ser assegurados para todas as pessoas. E não é um direito ou outro. Todos os direitos são interdependentes, como o vídeo falou. Então, a gente sempre tem que buscar e lutar pela garantia desses direitos para todas e todos. Tá bom? E, falando nisso, a gente tem também o direito das crianças, que ele foi assegurado a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi falado no vídeo. Depois, aqui no Brasil, foi feita a Constituição de 1988. E, em 1990, foi feita o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele também é um jeito de resguardar os direitos próprios das crianças e dos adolescentes. Então, agora, a gente vai assistir um vídeo falando do ECA. Vamos lá? Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. E por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos. Direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos. Eles aproveitam para valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação. Visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência, é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina, está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção! O artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só! A Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece, na prática, o verdadeiro sentido da palavra respeito. Então, viram o vídeo? Você viu como ele explica bem os artigos, falando dos artigos que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, esses são todos os direitos assegurados para as crianças e adolescentes de todo o território brasileiro. E, mais uma vez, como os direitos humanos, as crianças não têm direito a um ou outro daqueles artigos que estão elencados. Elas têm direito a todos, né? Então, nós sempre temos que, como sociedade, lutar para que esses direitos sempre sejam garantidos para todas e todos. E, agora, vocês vão ver lá na tela, que tem a imagem dos documentos que asseguram todos esses direitos que a gente está falando. Então, o primeiro ali é a Constituição, que é a lei maior que existe no país, no Brasil. Depois tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita, que embasou o ECA, que é aquele outro coloridinho ali, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que embasou também a Constituição e o ECA. E desses documentos que estão aí, embasam também todas as nossas ações aqui, dessas aulas que vocês estão assistindo agora, que é a Família e Direitos Humanos. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente é embasado por essa lei, que é a busca por esse direito das crianças, dos direitos humanos, da gente refletir, da gente estudar, da gente conversar sobre todos esses direitos. E mostrar para vocês o quanto é importante a gente discutir esses temas e conversar sobre esses temas, tá? Então, por que que na escola vocês não têm essa aula chamada Família e Direitos Humanos? Que é só aqui nas videoaulas que vocês estão tendo, né? Por quê? Porque lá na escola, todas essas temáticas, todas essas coisas que a gente conversa aqui, elas são conversadas nas outras disciplinas, como língua portuguesa, como matemática, como ciências, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também. Então, todas essas temáticas têm que estar em todos os momentos na escola, tanto na hora da aula, como na hora do recreio, como na hora da entrada. Então, todos esses direitos, todas essas questões, têm que ser discutidas o tempo todo, né? Como a gente viu lá no vídeo, a questão do direito a ser diferente, do direito a todo mundo ter acessibilidade. Então, todas essas questões têm que ser conversadas no dia a dia, tá? Então, para a gente continuar aqui, eu vou parar um pouquinho que eu vou montar aqui na tela uma atividade para a gente fazer agora. Então, agora a gente vai fazer um esquema aqui para a gente conversar sobre essas outras componentes curriculares que vocês estudam, que vocês têm aula, e têm na escola também, para a gente conversar o quanto eles estão, os temas dos direitos humanos estão nessas componentes também. Então, para começar, eu vou colocar aqui o título da nossa aula, que é Família e Direitos Humanos, tá? Que essas aulas que a gente está tendo aqui é um jeito também, porque é um direito de todos os brasileiros, todas as brasileiras, terem educação pública de qualidade, né? Como a gente está no meio de uma pandemia que ficou impedido da gente frequentar a escola, esse foi um jeito, essas videoaulas que a gente está tendo agora, foi um jeito para garantir essa educação para vocês, né? Não é a maneira ideal, porque o ideal é a gente estar na escola, mas foi um jeito da gente conseguir ter garantido esse direito, tá bom? Então, a aula de Família e Direitos Humanos, ela contempla várias componentes curriculares de outras disciplinas. Então, a primeira que eu vou conversar aqui é a história. História é o componente curricular que vocês têm aula, na videoaula, tem aula na escola, e tem a Família e Direitos Humanos. Vocês estão vendo aí na tela de vocês a imagem de outras aulas que a gente já conversou, que fala, engloba o conteúdo de história e que também engloba a questão dos direitos humanos. Então, a história trabalha o direito à moradia, a diferentes jeitos de morar, de brincar, de alimentar. Tem as questões das diferenças familiares, né? De comunidade, os diferentes grupos, os diferentes grupos e povos, né? Então, tem a questão da sustentabilidade, a questão das emoções, a questão da tecnologia. Tudo isso foi englobado nessas aulas. A questão das relações humanas, dos diferentes grupos, dos direitos das mulheres, das escolas, né? A questão do estatuto da criança e do adolescente, a questão da história. Tudo isso foi contemplado nessas aulas que a gente fez no decorrer do ano e que também foram contempladas nas aulas próprias do componente de história que vocês têm com outras professoras, né? Então, também temos aqui a disciplina de ensino religioso, que também é um componente curricular que vocês têm com outras professoras e que também engloba essas temáticas da educação e direitos humanos, as diferentes religiões, que todo mundo tem direito a ter a religião que preferir e tem que ser respeitado por isso, né? Então, ela engloba também toda essa questão dos diferentes povos, dos diferentes costumes que é feito nas aulas de ensino religioso. Outra aula também que foi bastante, que vocês tiveram bastante com o tempo, é a aula do componente de língua portuguesa. Então, o componente de língua portuguesa, também vocês vão ver aí na tela várias aulas que foram faladas, que comentaram do componente de língua portuguesa, que é a questão do estudo de diferentes textos, que traz diferentes temáticas, ampliação vocabular, a compreensão de texto, tem a questão do convívio, da convivência, da amizade, o direito de brincar. Tudo isso foi contemplado nessas aulas de família e direitos humanos, mas também foram contempladas pelas professoras de língua portuguesa que vocês tiveram aula e vão continuar tendo também esse ano. Depois, uma outra componente curricular é as aulas de geografia, que vocês têm lá na escola, estão tendo também agora nas videoaulas, e estão vendo aí na tela de vocês essa aula que vocês tiveram, que é a questão das ODSs, que trabalha a questão da sustentabilidade, mas também a geografia trabalha a questão dos diferentes grupos sociais, a questão de moradias, a questão das diferentes paisagens urbanas e rurais. Então, todas essas questões são permeadas com a questão dos direitos humanos também. Então, mais uma vez, vocês estão tendo aqui na família e direitos humanos nas videoaulas, mas também são contempladas nesse componente lá na aula de geografia. Tá bom? Depois tem as aulas do componente de arte. Então, na aula de arte, nós trabalhamos a questão dos diferentes tempos históricos, a história da arte, os diferentes costumes culturais que estão tendo naquela época. E nas aulas que nós tivemos aqui de famílias e direitos humanos, teve uma aula que vocês trabalharam a questão dos adinkras. Então, vocês estão vendo aí na tela esse trabalho que foi feito com adinkras, que foi uma aula que vocês tiveram aqui de famílias e direitos humanos, que trabalha toda uma questão da cultura afro. Mas também teve na aula de arte com as outras professoras e na escola também vocês trabalham bastante. Um próximo componente curricular que também engloba a questão dos direitos humanos é a matemática. Na matemática, nós exploramos a questão de gráficos, de estudos, de população, né? Várias temáticas, vários problemas matemáticos que a gente tem que também se trabalha a questão dos direitos humanos. Depois, uma outra também é a educação física, que a gente trabalha a questão dos diferentes corpos, dos diferentes maneiras de funcionar o corpo, de trabalhar com esse corpo. Também pode ser trabalhada essa questão dos direitos humanos. Depois tem as ciências. Ciências também, a gente trabalha bastante essa questão dos direitos humanos e tem aí na tela também uma questão das aulas que foi feita a questão dos acidentes domésticos e tem também uma questão que a gente falou das ODSs, da água. Então, tem a questão da sustentabilidade, da reciclagem, do consumo consciente da água, estudar todas essas questões. permeia também os direitos que a gente tem também de todos esses direitos humanos e direitos das crianças também. E para finalizar, nós temos também as práticas educativas da educação integral. Essas práticas educativas, elas permeiam todos esses componentes curriculares na prática do integral. Então, em todas as práticas, a gente tem todos esses componentes curriculares, a gente tem a questão da educação e direitos humanos, a gente tem todas essas questões dos direitos das crianças e das pessoas. E isso também não se resume a só a prática curricular de aula. A gente pode também discutir questões de relações, a questão dos direitos humanos na hora do recreio, na hora da entrada, na hora do lanche, na hora do almoço. Então, tudo isso está permeado também. Tá bom? Então, para a gente continuar agora, eu vou parar aqui que eu vou organizar e eu vou chamar a Jennifer, uma colega professora, para a gente fazer um jogo. Tá bom? Então, estamos aqui com a professora Jennifer que veio agora fazer a atividade com a gente. Olá, estudantes, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, o jogo é um jogo de percurso. Nós temos o dado, uns cartões aqui que a gente vai conversar sobre eles e aqui atrás o nosso percurso. Então, aqui tem os dois, as duas marcações que a gente vai fazer. Então, Jennifer, como você é minha convidada, você começa jogando o dado. Pode ser? Eu vou começar. Vamos ver. Vamos lá, nos dicas. Mostrar aqui para vocês. Caiu o número 5, né? Então, eu vou dar 5 casos, certo? Esse é o meu peão. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, né? Nesta, né? 5. Então, caiu no 5, não acontece nada. Ah, não pego nada. Quando cai no concordo ou discordo que a gente pega o cartãozinho. Então, é a minha vez. Caiu no 2. Então, agora é a minha vez. Eu vou dar aqui 1, 2. Ih, não caiu nenhuma. Também nenhuma. Vamos lá. Agora caiu 3. Juntar 3 casos. 5, 1, 2, 3. Hum, agora tem o cartãozinho. Você pega o cartãozinho para ver se você concorda ou discorda com o que está escrito aí no cartão. Está escrito aqui. Educar em direitos humanos é criar uma nova cultura com dignidade, direitos e deveres. Educar em direitos humanos é levar a solidariedade à convivência construtiva. Daí, você concorda? Será que eu concordo ou discordo? Eu acho que eu concordo, né, professora Anselena? A gente, cada um tem sua cultura. Temos que viver com dignidade. Nós temos muitos direitos, mas também temos muitos deveres, né? Então, eu concordo com o que diz aqui no cartão. Que bom. Então, agora é minha vez. Vamos lá. Um. Ih, não vai sair sem nada de novo comigo. Minha vez. Meu caiu 2. 2. Lá. Um. Agora é para o lado, né? 2. Dois. Minha vez. 3. Será que agora eu vou conseguir? Acho que sim. 1, 2, 3. Também não. De novo. Caiu? 5. Vamos andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Também não caiu nada para mim. Não caiu nada. Vamos lá, de novo. 1, 2. Então, 1, 2. Ah, agora eu vou conseguir colocar. Então, está aqui. A vida é um direito humano fundamental. Porque sem ela, a pessoa não existe. Né? Então, e para a gente garantir uma vida de qualidade, uma vida digna, a gente tem todos esses direitos que a gente conversou até agora. todos esses direitos humanos é para garantir essa vida digna que todos os seres humanos têm direito. Então, você concorda. Eu concordo. Concordo. Então, vai para a vez agora. 3. 3. E acho que o meu acabou. 1, 2, 3. Ih, chegou já. Será que eu vou continuar? Agora eu vou continuar. Então, vamos ver. 2. 1, 2. Ih, não aconteceu nada. Então, eu vou continuar jogando sozinha? Agora eu sou a vez. Eu cheguei. Vou colocar lá. 3. Olha lá. 3. Então, 1, 2, 3. Vou pegar um cartão aqui. Tem lá. Todas as pessoas têm deveres para com o lugar onde vivem e para com as pessoas que ali convivem com ela. Então, todos nós temos direitos, mas temos os deveres de garantir essa boa convivência com as outras pessoas, a partir de respeito, a partir de entender a diferença dessa outra pessoa, né? Então, a gente não precisa ser amigo de todo mundo. A gente não precisa gostar de todo mundo. Mas a gente tem que respeitar todo mundo, tá bom? Então, isso é uma premissa muito forte que a gente tem que ter, tanto na escola, como em casa, como os vizinhos. A gente tem que respeitar as pessoas que pensam diferente da gente, que agem de uma maneira diferente do que a gente agiria. Tudo isso é o respeito às outras pessoas, tá bom? Então, mais uma vez sou eu? Eu jogo para você. Então, vai lá. Quem sabe você cai num volto em alguma casa? Será? Deu quatro, professora. Vai lá. Eu que vou andar? Um, dois, três, quatro. Como tá acabando, acho que eu vou pegar mais um cartão, então, Jennifer. Também acho. Pode ser? Sim. Então, a Kim tá dizendo assim. Além do direito à vida, os seres humanos não possuem outras necessidades, como alimentação, saúde, moradia, educação, entre outras. Será que a gente só tem o direito à vida? A gente não tem direito à alimentação, saúde, moradia? Será? Acho que não. Eu acho que tá errada. Eu discordaria desse pedaço. Tá errada. A gente tem direito a tudo isso. A gente já conversou que a gente tem direito à saúde, a gente tem direito à moradia, a gente tem direito à educação, né? Então, isso tá errado. Então, por isso, eu vou ter que voltar duas casas, Jennifer. Quando erra, volta duas? Duas. Então, vou voltar aqui. Uma, duas. Bom, já que eu já cheguei, professora Ana, eu vou pegar mais um cartão pra gente conversar aqui. Pra ver se eu discordo ou não desse que tá falando. Não devemos promover a paz, a compreensão, a cooperação e a amizade. Será que não devemos? Devemos. Eu acho que devemos, ainda a professora Ana Celina, no que ela pegou agora há pouco, fala sobre compreender as diferenças, aceitar essas diferenças, conviver amigavelmente, né? A gente tem que sempre promover a paz, promover a compreensão, né? A gente sempre tem que, no máximo possível, tentar um bom relacionamento com aqueles que a gente convive, que convive perto da gente, independente de onde a gente esteja, né? E isso não quer dizer que a gente precisa concordar com todo mundo, a gente pode concordar e a gente pode falar tudo o que a gente pensa sobre determinado assunto, mas quando a gente fala com respeito, com carinho com a outra pessoa, só por ela ser outra pessoa humana, a gente minimiza os conflitos, minimiza as brigas. E isso a gente pode discutir sobre um assunto, mas sem brigar, sem ofensas, né? Nós somos diferentes, né? Isso mesmo, tá bom? Então, vou jogar mais uma. Caiu no cinco agora. Cheguei no final, então, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei no final. Então, vou pegar mais um cartão. Aqui tá dizendo assim. Ser cidadão é participar da sociedade, é saber dos seus direitos, é cobrar os seus direitos, é cumprir os seus deveres, é defender e respeitar os direitos dos outros. É isso mesmo, né? Então, como a gente conversou, todo mundo tem esses direitos garantidos, mas pra isso a gente tem que ser um cidadão ativo, participar dessa sociedade, dar sugestões, participar de assembleias, participar da escola, participar das sugestões da unidade de saúde, cumprir o dever de tomar vacina, de cuidar da saúde, de cuidar das crianças. O ECA garante, por exemplo, que as crianças tenham prioridades no atendimento, né? A gente entender tudo isso, respeitar e cuidar das pessoas idosas. Então, isso é o nosso dever de cidadão, cuidar dos espaços públicos. Tudo isso é o nosso dever, porque também é um jeito de a gente ter o nosso dever, é cobrar os nossos direitos. É na hora de votar, votar consciente, pensar sobre quem a gente vai votar, né? Então, tudo isso é o nosso dever de cidadão. Pra isso, a gente conseguir garantir e defender os nossos direitos e de todas as pessoas ao nosso redor, tá bom? Então, agora, durante o ano, a gente vai conversar bastante sobre essa questão dos direitos humanos nessas aulas e nas outras aulas dos outros componentes curriculares também, tá bom? A gente espera ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Até a próxima aula. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui pra falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai, 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 ai. Mas olha, não é pra ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você tá por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima, não pode esquecer, entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então, você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega, esfrega os punhos, e aí sim, você enxágua. Com certeza, toda a sua mão tá protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sob superfícies metálicas. Então, muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel pra você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu campo. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar. O ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, apertar, dar beijinhos. Mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se comprimentar de longe. E aí, e aí mano? Bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta. Mas nessas situações, nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas...